Ferro Chaco Boy, seja de Ulima, em nome de Danilo e Cabeleleiras, é de Lemos a Máscaras Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro A meia noite estou aí em ponto, aquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu tô te olhando e te desejando E você sabe ficar disfarçando pro seu marido não notar Eu sei, você tava carente, pois já me falou Mas a verdade foi eu quem gostou E quando a gente fez amor Cê tem meu WhatsApp, quando der vontade Se sente saudade, se sente carente Vou lembrar da gente, me chama que eu vou No sofá da sala, na rede armada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na sua cama, a gente faz amor A gente faz amor Jardim falando de amor Cê vai deixar a porta aberta para o nosso encontro A meia noite estou aí em ponto, aquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu tô te olhando e te desejando Faz tempo que estou te olhando e te desejando Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Cê tem meu WhatsApp, quando der vontade Se sente saudade, se sente saudade Vou lembrar da gente, me chama que eu vou No sofá da sala, na rede armada No sofá da sala, na rede armada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama, a gente faz amor Rei dos salgados Rei dos salgados Alô meu parceirinho Rael Tamo junto Alô meu patrocinador oficial Bora bata a mangueira Lá no sítio Barro Preto Bora meu amigo Davi Danile Cabeleleira Seu Jardim Lima Oh baby Teu cheiro tá grudado no meu cobertor Tu não me sai da mente, não Brota aqui no meu barraco Pra gente fazer amor Tu sentando, gostoso Com óleo, abandido Dizendo não para, não para Tu gemendo com óleo, amanhoso Pedindo pra mim, dá tapar na tua cara Eu tô com saudade de te deixar louca De beijar sua boca e chamar de safada No espelhado, nós dois suado É puxão de cabelo, é tapa na raba Eu tô com saudade de te deixar louca De beijar sua boca e chamar de safada No espelhado, nós dois suado É puxão de cabelo, é tapa na raba Oh baby Teu cheiro tá grudado no meu cobertor Tu não me sai da mente, não Brota aqui no meu barraco Pra gente fazer amor Tu sentando, gostoso Com óleo, abandido Dizendo não para, não para Tu gemendo com óleo, amanhoso Pedindo pra mim, dá tapar na tua cara Eu tô com saudade de te deixar louca De beijar sua boca e chamar de safada No espelhado, nós dois suado É puxão de cabelo, é tapa na raba Eu tô com saudade de te deixar louca De beijar sua boca e chamar de safada No espelhado, nós dois suado É puxão de cabelo, é tapa na raba Eita meu patrão, pá do cabeça Segura boy, Alô Narciso Produções Vem rochar com boy CD promocional 2021 Pra você curtir Max Estúdio Havaibike, espaço da moda Para Davi Balda Mangueira Sítio Barro Preto E tá tudo bem Que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, desculpa a hora Não vou dormir enquanto eu não te ver Que eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo, jurei o mundo Pra gente Dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o passado tomar conta Vai ver que só não era nessa hora Minha menina eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nessa hora Minha menina eu te peço, então volta Eu te peço, então volta Te peço, então volta Te peço, então volta E tá tudo bem Que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpa a hora Não vou dormir enquanto eu não dizer Que eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo, jurei o mundo Pra gente Mas dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o passado tomar conta Vai ver que só não era nessa hora Minha menina eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nessa hora Minha menina eu te peço, então volta 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 Eita E essa daqui você vai se apaixonar mais ainda Com Jardim Lima Segura o bom Alô meu patrãozinho BH Fotografias Esse fotografo boy Não preciso de amor Eu preciso é ser amado O que eu quero é ter alguém Que me queira amar também E fique do meu lado O que eu quero é muito mais Do que andar pelas calçadas A procura de um olhar De um corpo pra sonhar Uma nova namorada Que era lindo horizonte Mais que uma madrugada Sol que nasce atrás dos montes Não clareia a minha estrada Eu não faço amor por fazer Tem que ser muito mais que prazer Tem que ser todo dia A grande magia Que amar é viver Que amar é viver Eu não faço amor por fazer Tem que ser muito mais que prazer Tem que ser todo dia Sem cama vazia No amanhecer Aquele abraço meu parceiro Aurelio Show Mercadinho Oliveira Sempre com nós Sempre com nós Era além do horizonte Mais que uma madrugada Mais que uma madrugada Eu não faço amor por fazer Eu não faço amor por fazer Tem que ser muito mais que prazer Tem que ser todo dia Sem cama vazia A grande magia Que amar é viver Eu não faço amor por fazer Tem que ser muito mais que prazer Tem que ser todo dia Sem cama vazia Sem cama vazia Sem cama vazia sem cama vazia No amanhecer Eu não faço amor por fazer Tem que ser muito mais que prazer Tem que ser todo dia A grande magia de amar é viver Eu não faço amor por fazer Tem que ser muito mais que prazer Tem que ser todo dia Sem cama vazia No amanhecer Segura o boy menino Vem arrochando com o boy Em nome do salão, pai e filho Lá em São Doutor do Salta Onça Segura o boy Só você Pro meu coração querer Já me envolvi com outras Mas não consigo te esquecer Seu abraço, só você que tem O seu beijo, só você que tem Volta bebê, volta neném Se não for com você, não vai ser com ninguém Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta bebê, volta neném Volta bebê, volta Se não for com você, não vai ser com ninguém Volta bebê, volta neném Volta bebê, volta neném Volta bebê, volta neném Se não for com você, não vai ser com ninguém Volta bebê, volta neném Se não for com você, não vai ser com ninguém Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta bebê, volta neném Se não for com você, não vai ser com ninguém Eu tô com saudade daquela sentadinha que tu tem Volta bebê, volta neném, se não for com você não vai ser Eu tô com saudade daquela sentadinha que tu tem Volta bebê, volta neném, se não for com você Eu tô com saudade daquela sentadinha que tu tem Volta bebê, volta neném, se não for com você não vai ser com ninguém Alô meu patrãozinho, Simão Sirineu, lá da cidade de Brejinho Segura o voz, Simão! Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tanto as suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva me atacando e eu só com um beijo no troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas fangas se arriscassem E procurando o corte São dois corações São dois corações São dois corações disputando quem é o mais forte Vem roxar! Vem roxar! Mercadinho Oliveira Mercadinho Oliveira Mercadinho Oliveira Entre os salgados Lá em Soto Outono do Salvo da Onça Sei que tá esperando uma crítica Mas tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva me atacando e eu só com um beijo no troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas fangas se arriscassem Procurando o corte São dois corações disputando quem é o mais forte Você com raiva me atacando e eu só com um beijo no troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas fangas se arriscassem Procurando o corte São dois corações disputando quem é o mais forte Como se duas fangas se arriscassem Procurando o corte São dois corações disputando quem é o mais forte Max Estúdio Max Estúdio Esse é moral Seja Jardim Lima Vem se apaixonar Não aprendi a dizer adeus Não sei se vou me acostumar Olhando assim nos olhos seus Sei que vai ficar nos meus A marca desse olhar Não tenho nada pra dizer Só o silêncio vai falar por mim Eu sei guardar a minha dor E apesar de tanto amor Vai ser melhor assim Não aprendi a dizer adeus Não aprendi a dizer adeus Mas tenho que aceitar Que amores vem e vão São aves de verão Se tens de me deixar Que seja então feliz Não aprendi a dizer adeus Mas deixo você ir Sem lágrima no olhar Só Deus me machuca O inverno vai passar Que apaga a cicatriz Que apaga a cicatriz O amor Vai ser melhor assim Não aprendi a dizer adeus Mas tenho que aceitar Que amores vem e vão São aves de verão Se tens de me deixar Que seja então feliz Não aprendi a dizer adeus Mas deixo você ir Sem lágrima no olhar Se Deus me machuca O inverno vai passar Que apaga a cicatriz Não aprendi a dizer adeus Mas tenho que aceitar Que amores vem e vão São aves de verão Se tens de me deixar Que seja então feliz Não aprendi a dizer adeus Mas deixo você ir Sem lágrima no olhar Se Deus me machuca O inverno vai passar Que apaga a cicatriz Seja de Lima Se você não me disser A verdade Não tem como eu ajudar Minha verdade Se tem outra em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora eu sei que eu vou te esquecer Se era medo de me machucar Se era medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando o quê? Só quero que você seja feliz Bom ou sem mim E quando der saudade for dormir Bom ou sem mim E quando perceber que eu não tô E que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Bom ou sem mim 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 E quando der saudade for dormir Bom ou sem mim E quando perceber que eu não tô E que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Bom ou sem mim Só quero que você seja feliz Bom ou sem mim 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 E quando perceber que eu não tô E que não vai achar um outro amor Vai ter que aceitar que é assim Bom ou sem mim Você pode encontrar muitos amores Mas ninguém vai te dar o que eu te dei Mas ninguém vai te dar o que eu te dei Você pode provar milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Pois sempre que o outro te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer de mesmo assim Eu vou ficar andando no seu coração Na noite fria solidão Saudade vai chamar meu nome Eu vou ficar Eu vou ficar Num verso triste de paixão Em cada sonho de verão No toque do seu telefone Você vai ver Você vai ver Você pode provar milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Mas sei que você vai lembrar de mim Pois sempre que o outro te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer de mesmo assim Eu vou ficar Eu vou ficar Quando andando no seu coração Na noite fria solidão Saudade vai chamar meu nome Eu vou ficar Num verso triste de paixão Em cada sonho de verão No toque do seu telefone No toque do seu telefone Eu vou ficar Guardado no seu coração Nas noites fria solidão Saudade vai chamar meu nome Você vai ver Eu vou ficar Eu vou ficar Eu vou ficar Um, que se diver e ídolo Engandaise Em cada sonho e É Primeira Não amou para mim não, você estava mentindo Diga logo que não me amou, que não gostou de mim Não sente amor por mim Pois as armas que encontrar pra fazer seus encantos Derrama seu amor em mim, mas não gostou de mim Não sente amor, me fere, me risca de amor Me foge, não me alimenta, não sabe que já me conquistou E agora estou sofrendo, me fere, me risca de amor Me foge, não me alimenta, não sabe que já me conquistou E agora estou sofrendo Não amou para mim não, você estava mentindo Diga logo que não me amou, que não gostou de mim Não sente amor por mim Pois as armas que encontrar pra fazer seus encantos Derrama seu amor em mim, mas não gostou de mim Não sente amor, me fere, me risca de amor Me foge, não me alimenta, não sabe que já me conquistou E agora estou sofrendo Me fere, me risca de amor Me foge, não me alimenta, não sabe que já me conquistou E agora estou sofrendo Alô, minha amiga, Danile Cabeleleiras Vem roxar Em Londres Aldaí Bikes, espaço da moda Salão Pai Filho Seja de Lima Segura o boy Max Estúdio Tá vendo aí, ela já tá falando Que tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração Quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Sou o seu esquema preferido Ela dispensa baladas amigas pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Tá vendo aí, ela já tá falando Que tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração Quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa baladas amigas pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa baladas amigas pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido E ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Max Estúdio Mercadinho Oliveira Rei dos Salgados Bata o cabeça Bora bata a mangueira Meu amigo Davi Tamo junto Segura o boy Vem roxar Sergalinho Lima Alô, bata o cabeça Tamo junto Segura o boy Parei, pensei, quase outra vez Será que agora eu vou passar a vez Será que eu vou ficar de boa Pegando outra e vendo você ficar com outra pessoa Eu não vou não Já dispensei a gata que eu tava Eu vim aqui, foi pra beber e passar raiva Tô solteiro na noite Cê tá batendo muito mais que o grave Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Não ou não Já dispensei a gata que eu tava Eu vim aqui, foi pra beber e passar raiva Tô solteiro na noite Cê tá batendo muito mais que o grave Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.